Veja bem, vou fazer aqui um trabalho bem facinho para vocês entenderem. Aqui assim, aqui é a altura da porta, aqui nós já temos, para a large nós já temos 2,18, tá bom? A porta é 2,10, tem 4 centímetros, 4 a 5 centímetros contra piso e acerâmico, então 2,18 vai ficar bom, se a large tiver nível. Então aqui agora eu vou fazer isso, aqui nós temos 2,18, eu vou marcar também aqui desse outro lado, 2,18, certinho, vou riscar aqui até com o nosso, marcando aqui, pronto, risquei certinho aqui agora. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ali eu tinha umas pontas de vigota de large, vou ver se dá certo. Então eu vou fazer assim, eu vou aqui. E aí Aí eu vou fazer aqui assim, ó. Ó, entendeu, velho? Pronto. Tá legal. Vou virar pra cá. Agora aqui, gente, eu vou jogar um ferro aqui onde eu marquei. Pra poder a gente, ó. Pra poder a gente, quando encher isso aqui, ó, com massa, esse ferro travar aqui dentro. Aí veja bem, ó. Aqui, ó. Tô dando uma molhadinha, ó. Aqui, ó. Esses dois ferrinhos aqui é só pra segurar a vigota. E aqui, vamos olhar aqui, ó. Aqui já tá na altura correta. Isso aqui é só pra segurar esse coquinho de tijolo aqui. Aqui. Eu achei ali uma vigotinha, então ficou legal. Então eu vou pôr aqui, ó. Pôr um pouquinho de massa aqui, ó. Aqui. Certinho. E vou pôr aqui, ó. Isso aqui é só pra travar, pra não descer, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. Ó. Aqui já segurou mil... Aqui já segurou uns dois mil quilos. Aí eu vou aqui, ó. Pra travar o tijolo. Também pra travar, travar pra ele dar viva, ó. Aí, ó. Só que vai ficar toda travadinha aqui os tijolos. Agora aqui eu vou pôr um pouquinho de massa aqui, ó. Só pra... Pra não ficar girando. Bem, bem, bem por aqui mesmo. Agora eu vou pôr uma vigota aqui em cima, aí, ó. Aqui. Ó. Aqui por dentro. Vai ficar certinho aqui. Paralelo aqui, ó. E aqui também. Aqui eu vou ter que bater esse ferro um pouco pra lá, ó. Essa vigota tem que ficar rente aqui, ó. 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 Rentinho aqui, ó. Entendeu? Agora aqui é só encher de massa. Aqui agora, ó. Eu vou pegar um sarrato de quinze. E eu vou colocar aqui, ó. Certinho, ó. Esse prego aqui, ó. É pra não descer, ó. Mais ou menos no olho aqui, ó. Eu vou dar um ponto aqui, ó. Pra apoiar aqui em cima, pra não descer, viu? Vamos lá. Olha, ó. Certinho. Agora aqui eu vou pôr um tijolo aqui dentro. Que eu vou apertar com arame aqui, ó. Se eu for deixar pro outro dia, eu poderia... Pregar duas talbinhas aqui, viu? Pronto. Pronto. Agora aqui... Esse arame aqui já vai ser suficiente... Pra isso aqui, ó. Ó. Aqui já não vai mais abrir, viu? Quando eu pôr massa. Esse tijolinho aqui vai ficar até o momento que eu pôr massa. Ela tá aqui, ó. Eu vou pôr um aqui, ó. Também, ó. No meio. Pra não abrir. E outro aqui também, ó. Aqui... Eu coloco... Uma metalizinha aqui, ó. Pra... Não fechar muito. Tô apertando embaixo. Aperto os arame tudinho assim, pra não ficar afogado, ó. Cuidado com ponta de arame. Aqui eu vou fazer um concreto. Bem seco. Põe um pouquinho... Molinho embaixo. E depois eu ponho um concreto seco. Por quê? Porque eu já quero terminar isso aqui hoje. Prontinho, ó. E aí? Tá gostando? Se tá gostando, deixa o like. Pronto. Agora eu vou encher de concreto. Pra gente poder... O que é que eu vou fazer? Eu... É... Aqui... Vai ter que ter uma lâmpada aqui, ó. Quando for entrar, que essa é uma porta. Então, o que é que acontece? Ali tem um conduíte, ó. Que foi deixado lá. Aquele conduíte... Eu vou... Eu vou deixar um conduíte dentro dessa... Essa viguinha. Saindo aqui, ó. Prontinho, ó. Aqui a gente já encheu. Certinho aqui, ó. Agora eu vou... Passar o conduíte. Por quê? Uma vez que meu patrão... Me chamou, é que ele confia no meu trabalho. Se ele confia no meu trabalho... Eu tenho que fazer... Tudo de acordo. Ah! Eu não é o que vou fazer... Não sei se eu... Não sei se é o que vou fazer. Não importa. Se é você que vai fazer o restante... Olha só, gente. Então, aqui nós enxergamos bonitinho aqui, ó. Agora eu vou cuidar de deixar um conduíte já aqui dentro. Por quê? Uma vez que o meu patrão confiou no meu trabalho... Eu tenho que fazer para merecer a sua confiança. Mesmo que eu não saiba se é eu que vou pôr as caixinhas... Se é eu que vou fazer o restante... Não importa. Eu tenho que fazer o meu trabalho... E ver direitinho, tá bom? Tá bom? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o que eu fiz aqui, ó? Agora aqui eu furei aqui um buraco aqui, ó. E vou deixar isso aqui, ó. Eu sempre deixo assim, ó. Aqui, ó. Agora aqui eu vou dar uma vibradinha... Que aqui vai os tijolos aqui em cima. Pronto. Ah, Zé, ali ficou curto. É que, gente, eu... Peguei uns pedaços de conduíte que estava sobrando lá. Lá na... Lá em cima, mas... Lá no outro cômodo, né? Mas aqui eu vou usar uma emenda... Pra condutor. E já vou deixar... Bonitinho. Que é pra quando o patrão chegar... Ele ficar contente. Aí aqui eu vou... Porque esse buraco aqui... Pra não ficar atrapalhando, hein, ó. Então aqui eu vou cortar aqui certinho, ó. Já vou deixar aqui emendado. No que amassei a ponta do conduíte... Que não entrou massa dentro. Prontinho. Isso aqui é um martelo velho... Que a gente usa pra... Pra isso aqui mesmo, ó. Já vou deixar aqui, ó. Ó, gente. O meu trabalho. Como é que é? Olha só. O travamento dos meus blocos. Isso aqui foi... Foi o que eu fiz aí, ó. Trava dois centímetros... Vem pro lado, dois pro outro. Olha, ó. E aqui até... Até pra atirar, ó. Tá difícil, ó. Tem que ter um tijolo. O travamento é muito... É muito bom. Eu gosto de caprichar. Que é pro dono não... Não ficar triste. Porque serviço mal feito... Deixa o dono muito triste, gente. Ó, eu vou... Eu vou por aqui, ó. E já vou por uma massinha aqui, ó. Se você... Se você não tivesse vendo... Você nem sabia que isso ia... Ia tá feito, hein. Ó. Então aqui eu vou... Olha, sabe? A conexão tá boa. Bem conectado. Que é pra não trazer prejuízo. Joga-se... Um aguazinho. Isso aqui é o patrão, gente. Se eu não fizesse isso aqui... Depois o patrão ia ter o maior trabalho. Ele vai... Vai emendar no... No ponto índio que é na parede, viu? Vai dar uma volta mais. Aqui, ó. Eu dei uma volta longa. O pouquinho de concreto que eu coloquei aqui... Não vai atingir nada. Porque... Isso aqui é um banheiro. Tem duas colunas perto de uma da outra. Ó. Já vou jogar a paça agora. Aqui. No ferro. Prontinho. Eu vou colocar esse bloquinho aqui agora. Vou quebrar aqui o canto aqui, ó. Que é pra... Que é pra não pegar no conduíde. Aqui, ó. E vou... Primeiro eu testo. Certinho, ó. E pronto. Então aqui eu vou pôr massa. Certinho aqui. Bastante massa. Aqui, ó. Pra travar. Mais massa aqui, ó. E eu vou aqui, ó. Lembrando. O meu guia. É a parede de fora. Tá aqui, ó. Aqui é meu guia, viu? Pronto. Aqui, quando enxugar. Eu venho tirar essa massinha aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar aí, ó. Agora aqui. Vou tirar essa massa daqui, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Aproveita, não deixa de se inscrever no canal, pra nos ajudar. Isso é muito importante demais. Pronto. Então aqui. Se inscreve. Ativa o sininho. Que é pra vocês não perder nenhum vídeo, ó. Você já tem o sininho? Nos próximos vídeos, vocês vão tá por dentro de tudo, ó. Prontinho aqui, ó. Coloquei a metadezinha. Aqui tem a trava da bigota. Mais dois ferros. E aqui, mais um aqui no canto. Então aqui, agora é só pra isso aqui, ó. Travar bem aqui, nesse ferro aqui, ó. Lembrando, gente, que com ferro nós fazemos até por causa de isopor. Bom, às vezes a pessoa fala da amarração. Amarração é ideal pra sentamento. Mas se tiver ferro, que tem aqui, ó. Tem aqui a bigota. Essa bigota aqui já vai dar amarração. Aí tem outro ferro aqui. Mais um aqui. Mais outro aqui. Aqui tem mais outro. Aqui tem mais outro. É um monte de ferro. Então essa paredinha aqui vai ficar show de bola, ó. Maravilha. Agora é só esticar a linha aqui, ó. Vai E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu chapa. Vamos para o trabalho. Está estranhando. Não dá para esquentar o frio. É o frio. Uma hora põe a blusa, outra tira a blusa. Eu acho que é para esquentar o frio. É por isso que ele está aí. Pegado. Eu ia embora. Mas a patroa me deu o almoço, eu fiquei. Se a patroa não deu o almoço, eu tenho que ir embora. Aliás, não é obrigação dela, mas eu já vim pronto para ir embora meio dia. Aí a patroa me deu o almoço. Então eu vou ficar, né, pá? É. Para pagar o almoço, né? Chovei bola. Chovei bola. Chovei é boa, né? Rapaz, chovinho é bom, hein? Ó, eu... E eu não deixei um conduíte para você aqui, né? Ah, rapaz, é então. Esse conduíte aí nós precisamos ver que nós descobrimos esse frete que desce para cá, furar lá e deixar ele e não tinha aí. Não. Eu já deixei aqui um... um certo para você aqui, ó. É? É. Eu deixei aqui, ó. É o cara. Aqui no banheiro não tem um aí, ó? Tem. Pois vai ir por ele aí, ó. Entendeu? É então. Eu descobri o que eu fazia assim desse lanço aqui, porque eu acho que esse conduíte que nós botou aqui, ó, e ele dobrou e entupiu ali, ó. Ele vinha daí. E eu ainda lhe falei, você falou, pega lá no janil, porque tem um lá. Eu peguei. Aí ele trouxe esse frete aí e você falou, esse conduíte não presta. Lembra? E pior que não presta mesmo não, esse conduíte velho de frete aí, ó. Eu acho não. E amassou na laje, eu coloco um passafio aí e ele não passa. Aí eu preciso amassar o pedinho dele aí pra furar a laje, pra poder ir aí agora pra achar o fixe, ó. Ó, eu tô travando tudo aqui com ferro, viu? Calma. Tanto embaixo. Diz essa escada aí pra lá. Tô travando aqui, tudo com ferro aqui, ó. Ó. Na Bahia? Em todo lugar, no Nordeste. Deus a ferro. É barro, não é nem cimento, é de barro. A casa do meu pai, no Ceará, foi feita em 69. Apesar que não cai, mas eles colocavam a madeira. Aqui onde a gente coloca a coluna, lá eles colocavam a madeira, né? É, foi feita em 69 a casa do meu pai, não tinha ferro nem em canto nenhum, e nem cimento, era só no barro, né? Só no barro puro. É assim, ó. O negócio comigo tem que ser bem feito, velho. Se não pode, não pode, o patrão tem que estar ferro. Ferro de cimento. Esse cimento aqui, você sabe quanto que eu tô pondo de alheia nele? Não. Pra esse fechamento, aqui pra esse fechamento? Não. Só sem nada de alheia, num saco de cimento. É doido, é? Não, não. Por isso que eu dou um chute na parede aí, não tá lindo. Estão enxergando aqui. Olha a massa aí, ó. Acabou a massa. Certinho. Estão enxergando aqui o final de mais um vídeo. Deixa o seu like. Fortalece esse canal aí. E que Deus possa lhe abençoar aí. Em nome de Jesus. E vamo que vamo. Até o próximo vídeo pra gente. Deixa bem aqui na hora, já. Aqui depois o conduíte. Vai emendar desse aqui. Pra depois. Agora... É isso aqui mesmo. Depois é só chapiscar aqui. E... Meter... Massa aqui. E já era. Cortar aqui. Fazer a caixinha de luz. Pronto. Depois que for a porta, ó. O caixinha de luz vai embrecar. Um abração. Tchau. 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 Tchau.